Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, vocês viram aí que no último vídeo conseguimos ligar a caravan, mesmo depois de quase um ano parada. E agora a gente vai ter que investir no embelezamento dela, né? Porque tá toda abandonada ainda com barro, muita folha, porque tava debaixo de uma árvore. O interior, no dia do resgatinho, é muita formiga. Então com certeza tá imunda. Galera, então bora começar os tratos. A gente vai começar aqui pelo interior. Bora que tem muitos trabalhos. E aí pessoal, ó, além de muita, muita, muita folha, olha só o que eu achei. A outra parte do pedal. Nossa, eu acho isso aqui muito feio. Não dá. Que bom que esse aqui saiu. Não dá um jeito de tirar esse aqui também. E eu, tio Luquinha, tava estudando aqui e a gente tentou arrastar esse trilho pra trás, mas não quis sair. Então a gente tirou a conclusão que sai junto com o trilho, olha só. Vamos tirar esses paráfusos aqui. Que paráfusos que é esse, Lu? 17 ou 19? 17. 17. Vamos pegar uma chave de impacto ali. Vamos ver se sai, né? E aí, vamos lá. Gente, eu penso em uma peça dando uma costa na gente. O console não quer sair de jeito nenhum. Aí o Lucas tá aqui afrouxando o freio de mão. Vamos ver se dá uma folga lá, né? Aham. Tá. O curso dele tá muito pouco, ele não quer sair. Tirar mais? Lembrei de mão, saiu. Aê! Gostou? Aham. Muito grande. Tipo, bem feito pro ano. Tá louco. A cor. Vai, ó. Tem um guarda coisas aqui. É um gambiarra mesmo. Nossa. Esse aqui que é tão pau-sol com a pineira. Tive que jogar um mata-inseto ali, porque as formigas tomou conta do carro. Nossa, tá filé, wei. Tem um guarda aí, isso aí. Você pode ter um parada. Puxa esse aqui dentro. Olha, você sabe que é aquilo ali? Um negócio de chave que fica dentro do carro. Você viu, wei? Por que que tem um miolo de chave aqui? Só o miolo. Eu achei que era um cofre. Estranho. Não sei o que que é, não. Que coisa, hein? Olha, o mato-inseto foi bom. Foi tudo embora. Esse banco também tá terrível, cara. Que terrível. Não sei qual que é mais sujo. Se esse carro aqui, o Gol que nós lavou, ou o Uno. É de pano. Não sei o que é. Não sei o que é mais sujo. Pessoal, então a caravan aqui praticamente toda desmontada na parte interna E galera, eu confesso que eu me surpreendi Tanto pelo tamanho, que ela ficou bem maior do que já parecia ser E também que o assoalho tá bem mais íntegro do que eu imaginava Olha só, a gente jogou aqui um mata-inseto, já não ficou nenhum mais Show de bola Então de cá tem esse quebradinho aqui Meio que nessa coluna já, mas o assoalho até que não O assoalho todo original ainda Aqui também, sem problemas E lá de lá também tem um furo, olha só Mas bem menos que Passat, que o Gol, que o Voyage Olha só, bem pequeno mesmo O tamanho desse carro E falando em podre, eu achei que essa parte aqui também ia ter bastante podre Mas não tem nada, nada, nada Olha só, tá muito inteiro Vou montar aqui Olha o tanque Gente, que tanque enorme Em quantos litros será que é isso aqui? E mesmo cheio, quanto tempo será que dura o quebebe? O Henrique tá aqui na mão, ó Todos os fios de som que tinha nesse carro Ainda tem mais pra trás, não? Sim, ainda tem mais pra trás aqui Isso aqui dá pra vender por quilo de tanto que tem, olha Então quem tava aqui gostava de som, né, Lucas? O que você falou? Eu tinha um somzinho Som e adesivo Som e adesivo Galera, bora nessa limpeza aqui então Como eu falei pra vocês no último vídeo, o cheiro tá muito forte Mas agora a gente vai usar uns produtos aqui que vai ficar bem cheirosinho Bora Aí pessoal, o Tiluquinho tá aqui tirando esse tampão da parte traseira aqui da caravan Pra ver se tira mais um pouco de fio ou se não pode tirar, né? Porque vai que é da lanterna Vamos ver agora Esse aqui pode tirar Esse aqui é da lanterna O vermelho é da lanterna Deixa eu ver esse aqui Acho que esse aqui Acho que deve que era só também Ah, doido demais fio, cara Esse aqui tá indo lá pra lanterna Então salvou um fio Esse aqui, pelo visto, é do rádio Só enrola e deixa aí, né? Tá dando a lanterna aqui, né? Então dá um rádio Uhum Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pessoal, agora sim Tanto o fogo de porta aqui dianteiro Quanto os traseiros limpinhos Olha só que diferença O negócio tava preto Muito, muito bom mesmo Pessoal, agora eu vou passar aqui, ó Pra parte do assoalho Tá bem sujo Essa água aqui caiu do enxago que eu usei, que é a Avap. Optei por usar a Avap porque a sujeira estava muito encrustada, então a pressão ajuda a remover tudo. A sualha também tem muita sujeira, muita, muita sujeira. É um dos maiores desafios com certeza que eu já peguei. A sualha também tem muita sujeira. Olha só, eu aspirando o carro aqui, depois da lavagem, olha só o que eu encontro num buraco. Sabe o que é, Lu? Não, que isso. Ficou no PVC. Meu Deus. Estava aqui tampando. O cara pelo menos é criativo, né? Galera, que caos tá o chão aqui da oficina, olha só. Olha isso. Isso aqui tudo da parte interna. Se eu não pegar um carro menos que isso, não é eu, né? Toda vez, olha, olha pra todo lado. Mas em compensação, olha só, o assalho ficou bem limpinho, bem limpinho mesmo. Tá bem no jeito aqui já pra fazer as soldas. Como eu falei pra vocês, é aqui nesse cantinho. E lá no outro canto. E o resto tá top, olha só ficou muito limpinho. Que sensação de paz. Tinha espirrado de sabão aqui que na hora eu já limpei. Aqui na parte interna também, do porta-malas também. Limpo, como é bom ver um carro limpo. Ô, Lugo, vai abandonar o carro mais não, hein? Faz som, né? Quase que nasceu um pé de caravana ali em cima. Tá doido. Tanto carro. Mas agora é só manter. Nossa, ficou muito bom. E o cheiro? Agora sim, o cheiro tá maravilhoso. Eu achei estranho esse forro de teto preto. Será que é original assim mesmo? Mas tá muito bom em vista o que tava. Pessoal, agora eu tô querendo lavar essa pilha de coisa que tá aqui, olha só. Tem carpete, tem banco. Tem uma forração também que vem aqui no porta-malas que tá imundo. Então bora lá. Mas antes, pessoal, se inscreva aqui pra gente bater nossa meta de 300k. Tamo encaminhando aí, a gente acabou de bater 200k. Então bora lá se inscrever pra bater a nossa nova meta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, eu tô exausta. Tô muito cansada. Sério. Essa lavagem foi muito difícil. Agora é 10 pra 7 da noite. Só agora eu consegui finalizar ali a lavagem do carpete. Sério, tô muito cansada. Que trabalheira. Ela ficou abandonada um ano, como vocês sabem. Então essa sujeira impregnou. Olha só. Agora eu vou deixar aqui. Lavei os bancos também. Lavei tudo. Cinto. Tem outro banco lá. Vamos ver se até amanhã seca. Porque eu ainda quero fazer aquelas soldas. Ui, muito trabalho. Mas feliz que eu finalizei essa parte. Pessoal, já é um outro dia por aqui. E tá um sol assim maravilhoso. Excelente aqui pra secar o carpete. A gente lavou ontem os bancos. Já deixei tudo aqui secando. Enquanto seca, já vou estudar lá as soldas da caravan. O carpete ficou muito bom. Porque tava muito, muito cheio de terra. Eu achei que estaria mais manchado. Então enquanto seca, a gente vai ali pra suave. Não tá tão feia a coisa assim não. Olha só. Agora que tá bem limpinho, dá pra ver melhor. Tem um aqui, um aqui na lateral. Achei um aqui atrás. E outro lá no canto, ó. Até que é bem pouco. Porque os outros caras que a gente pega, tá bem mais quebrado. Então isso aqui é fichinho. Bora lá então começar as soldas pra gente montar esse interior hoje ainda. E aí pessoal, eu não esperava esse tanto de barro aqui não. Mas como já tava com podre, então não teve um buraco assim pra até reentrar. Então agora é limpar isso aqui e aplicar um monte de ferrugem por dentro pra ver se para, né? E aí Pessoal, chegamos a caravan um pouco pra trás aqui pra eu tirar todo aquele barro. Vou aproveitar, vou dar um grau aqui. Olha isso aqui. Isso aqui tudo, 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 tudo tava dentro da caravan. Vou dar um grau aqui antes de começar as soldas. É, galera. Bora dar início então aqui aos remendos. Pessoal, eu peguei uma chapa aqui de um carro. Na verdade é um projeto do Henrique, né? Que o Henrique sempre corta o projeto dele. Então sobrou muita chapa do carro, que é um único. E aí eu vou usar essa chapa então, porque ela já tem uma proteção de fábrica. Então a chance de enferrujar é bem menor que uma chapa aí pra gente comprar aquela chapa lisa, né? Agora é só colocar aqui. E soldar, né? Eu achei que estaria mais fácil. Olhando assim, precisa estar mais fácil. Mas quanto mais a gente mexe, mais podre, eu acho. Então vai ser nesse canto aqui. Fiz um recorte aqui também. E lá no outro canto, o Luca tá tirando o gabarito pra mim. Comecem as soldas então. Pessoal, tava começando as soldas aqui. E acabou de chegar uma joia que eu vou ter que mostrar pra vocês. Olha só, meu pai arrumou um GLS. Esse vermelhão aqui. Até que já tá uma semana aqui em casa e isso é muito. Só que aí ele acabou de trocar esse GLS em um outro Vectra. Esse aqui é um modelo um pouco mais antigo. Eu acho que é mais bonito. Você curte mais esse? Eu prefiro esse modelo, 97, 98, né? Que é um pouco mais antigo, né? É, só que a pintura daquele ali tá bem mais bonita. Não, esse aqui é outro. Meu pai começou a tirar aqui o adesivo. Até o pai não espera, velho. Mas aí é pra tirar mesmo? É, é pra tirar. Aí tira aí. O pessoal cobriu o teto queimado com esse developamento preto, cara. Tá parecendo uma lona, hein? Gente, não para de chegar carro aqui em casa. Mas não só chega não, também sai. Pô, o LED, por exemplo, por que ele não tá mais no cenário? Porque ele já foi embora. Eu falei pra vocês que não dava mais de uma semana. Caramba, hein? Adesivo vermelho na lanterna. Pô, passou despercebido? Foi uma gambiarra bem feita. O dono do carro parece que trabalha numa gráfica, né? É o Luca? Você não gosta de fita? Ah, mais um chegando. Abriu o portão. Ah, portão, em que vai entrar? O que é? Tractor. Ah, dando certo. Imagina, não era a função de um milho? Ah, por favor. E aí, não era a função de um milho? Tchau, tchau! E aí 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 Amarelo, o que você tá achando da caravana Amarelo? Ai, essa caravana aí tá muito louca, muito pôde O Amarelo falou que tá muito pôde, Dai Concordo com o Amarelo É, pessoal, então aqui as soldas foram feitas Apliquei aqui também um convertidor de ferrugem Foram pequenos reparos assim Porque em vista de outro carro a gente pega A gente praticamente faz o sualho inteiro Ou então troca mesmo o sualho Que foi o caso do Passatiraquinhão Então foram assim, pequenos reparos Eu falo pequenos reparos no interior Porque como entrou o barro ali, provavelmente a caixa de roda tá quebrada Então como hoje o foco é a interna Depois a gente volta arrumando aí o que ficar pra trás de solda Mas é isso aí pessoal, agora Como já apliquei aí o convertidor Soldas feitas Bora passar um KPO aqui nas emendas de solda Pra não entrar nada, nem água, nem pó E depois ainda vim com o emborrachamento Pra ficar filé aqui na nossa caravan Música 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 Aí pessoal, a chuva já passou sim, ainda tá chuviscando um pouco Mas vou jogar esse emborrachamento, senão não vai dar tempo E aí, para de rir, Luque, deixa eu explicar. Preparando aqui o emborrachamento, diluindo com água. Tá, pode falar que você tá rindo. Olha ali, ó. Ficou as orelhas. Olha, gente do céu. Gostou, Dai? Esse corte de cabelo ficou muito feio. É pra tirar o branco do Nevol, né? Nossa, vocês nunca mais vão querer pintar cabelo, né? Nunca mais, não. Fica aqui, vocês dois. Tá vendo uma foto no cabelo, tá tão bonito. Que coisa feia. Nós tirou o branco, mas ficou sem cabelo. O do Lucas já tá mediando, crescendo, tá muito feio, Henrique. Que tá, velho, tá legal. Não, tá feio. Não é que tá feio, é que você acostumou comigo de cabelo. Olha aqui, pessoal, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Henrique tem uma entrada muito grande, muito grande, olha aqui. Só que aí, como ele tinha, tipo, uma franjinha aqui, cobria, né? E agora que teve que cortar pra tirar aquele branco. Mas vai crescer, ó. Nossa, que coisa feia. A fé? Eu tô usando o manual. A fé move montanhas. Esperança que é a última que morre, não é a fé. Falei errado. É porque eu tô empolgado. Dança mesmo, Henrique, que você tem que distrair as pessoas pra comer pro teu cabelo. É. Vai lá, pão boa, né? Vai. Você tá feliz que você arrumou uma pessoa pra... Forçando. Ai, Deus doido. Feio demais, meu Deus. Mas é isso aí, pessoal. Ó, o capeó já secou. Pra variar, já escureceu. Agora aplicar aqui o emmaixamento por toda a suave. Bora. E lá vamos encontrar. Caminhando pro terceiro dia de lavagem interna. Que carro sujo, galera. Que carro sujo. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, assoalho devidamente soldado. Devidamente protegido com emborrachamento. Convertidor de ferrugem. Agora sim. Até coloquei o carpete aqui no lugar. Ficou bem limpinho. Isso aqui são manchas que realmente não saem. Mas ficou bem limpinho. E cheiroso, gente. Tava um cheiro muito ruim dessa caravó. Deus me livre. É, tirei aquela capa de pedaleiro. Não sei se assim que fala. E olha só. Tá enferrujado. Então, vou passar o convertidor de ferrugem. E uma outra oportunidade. Vou ver se eu pinto ela. Pento só em algo legal. Talvez a gente troca. Vamos ver. E agora vamos pro destemido painel. Olha que cor. Tá muito, muito, muito sujo. Galera. Pra limpar esse painel aqui que tá terrível. A gente vai usar o Sintra da Avonics. É um limpador bactericida. Serve aí pra limpar plástico, borrachas, acrílicos. Só não é bom pra vidro e telas. Não é legal. Então, galera. É bem fácil usar. Já tem esse borrifador aqui. O on e o off. A gente vai pulverizar o produto. Pincelar. E vir limpando aí com um pano úmido. Vai ficar top. Vocês vão ver. E vir limpando aí com um pano. Ô, Luca. Oi, Gui. Como é bom voltar a enxergar o velocímetro. Nossa, que diferença. Meu Deus. Que top. Gente do céu. Bora tirar esses adesivos, né? Começar a desa... 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 Esse aqui chama adesivo, Luca. Eu quero des... Desadesivar. Isso. Desadesivar. Isso. E não é pouco não, viu? Esse aqui é só o primeiro de muitos. Cara, olha o tanque que tá ficando bom. Olha essa parte que já secou. Parece novo o painel. Meu Deus do céu. Pessoal, o volante tá muito zero. Olha isso. Sério. Fiquei muito surpreso com o resultado dessa limpeza. Painel instrumentado pra enxergar agora. Tem uma poeirinha aqui embaixo, ó. Mas é porque entrou. É... Por conta desse rachado aqui. Mas tá muito lindo o painel. É claro que tá estragado aqui. Mas em vista do que tava, só uma limpeza fez muita, muita diferença. O tio Luquinha agora tá colocando aqui o console central. Que tá todo sujo também. Mas nada que o cintra aqui não resolva. Gente, fiquei muito fã desse produto. Muito fã. Gostou, Luca? Pô, bom, viu? É emprestado. Eu já quero. Esse console é muito grande, né? Tá, Luca. Muito grande. Ele é de 83, né? 83 esse carro. Muito bonito. Muito bonito e, tipo, pega aqui, né? Desde o motorista com o passageiro até o pessoal do banco de trás. É isso aí, pessoal. Então, a higienização aqui do painel toda feita. Toda, toda feita. Ficou muito bom. Limpei aqui também a coifa. Comprei uma manopla. Teve gente perguntar se ela era 4 marchas. Ela é 5. E aí, comprei a coifa. Primeira coisa que eu comprei aqui pra caravana. Já coloquei. Ficou bem melhor do que tava. E agora, pessoal, tô querendo fazer um acabamento com Restaurax. Também da Vonix, é claro. Restaurador de plásticos. Eu acho que vai ficar muito bom também. Bora aplicar. Porque ficou bem fosco. Então, precisa de um acabamento bem mais caprichado, né? Bora lá. E aí, pessoal, sobrou só retalhos. Isso aqui, preto, bem melhor. É claro que eu vou ter que arrumar futuramente, mas... Tirar esse relóginho aí, daí. Ah, eu acho que eu gostei dos relóginhos, mas... É, a gente vai ter que arrumar isso aqui, com certeza. Mas, sim, de primeiro momento, já mudou 200%. Melhorou bem, hein? Ficou muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Show. O cheiro tá bom demais, cara. Agora sim. Chega que cheiro ruim na caravana. Cheiro lá. Pessoal, então, conseguimos aqui dar essa vida pro interior da caravana. Só com dois produtinhos da Vonix. O Sintra e o Restaurax. Pessoal, além de ser muito bom e eficaz aqui na limpeza, e também na restauração de plástico, é muito cheiroso. Esse caravana tava cheirando muito ruim. E esses produtinhos aqui salvaram. Galera, se vocês também quiserem dar esse trato aí pro carro de vocês, quiser dar essa vida pro carro de vocês, vocês mesmos podem fazer em casa com produtos de qualidade. Com certeza é Vonix. Então, se vocês quiserem, o link do site tá aqui na descrição. Adquiram, porque é top de verdade. Pessoal, então, vale aí um antes e depois desse interior. E, pessoal, eu só fiz um talento, assim, no interior da caravana. De reforma, assim, foi só as soldas ali e tal. Mas foi 80% só de talento ali. Já deu uma diferença enorme. Então, eu aconselho vocês aí a fazer no carro de vocês. Você que tá com o carro abandonado aí, tá largado na garagem, dá esse trato pro carro. Pessoal, só não coloquei os bancos, porque tá sem condições. Olha só, esse banco é feio demais. Nossa, ainda bem que ele tá estragado, porque aí é uma desculpa a mais pra mandar arrumar. Olha aqui. Então, nem vou colocar ele pra ver se eu consigo mandar pro tapeceiro o mais rápido possível. Muito, muito feio. Quer pra você, Luca? Quer não? Quer não? A gente vai usar esses bancos mesmo, porém, vamos mandar ir pro tapeceiro. E, galera, no próximo vídeo, então, um talento, um trato no exterior da caravana. Eu só não faço esse vídeo, porque esse vídeo virou um filme, tão grande que tá. E aí, sim, a gente vai descobrir se vai precisar pintar ou não. Eu tô torcendo pra não precisar, porque dá muito trabalho, galera. Então, é isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, que deu muito trabalho. A inscrição é importante ir pra vocês não perder os próximos vídeos. E também os carros que a gente vai trazer junto com a caravana, que vocês vão curtir muito também. E é isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado pela audiência. E até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti